Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mil e Uma Linhas. Nosso ponto de partida começa aqui na estação da CPTM Hermelino Matarazzo e tem como destino o metrô Itaquera. No seu lado esquerdo, está localizado a Escola Estadual Professora Benedita de Resende. Estamos na Avenida Doutor Assis Ribeiro. Estadual 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 Assis Ribeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. No seu lado direito está localizado o seu professor Rosângela Rodrigues Vieira. Tchau, tchau. No seu lado esquerdo está localizado a UBS Humberto Cerruti, aberto das 7 às 19 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 No seu lado esquerdo, está localizado a 24º Distrito Policial, Ponte Rasa. Estamos na Avenida São Miguel. Estamos na Avenida Amador Bueno da Veiga. Estamos na Avenida Amador. Estamos na Avenida Amador. No seu lado esquerdo, está localizado a Escola Municipal Professora Ana Marchione Salles. Estamos na Avenida Amador Bueno da Veiga. Estamos na Avenida Amador Bueno da Veiga. A Avenida Amador Bueno da Veiga. Estamos na Avenida Dom Helder Câmara. Avenida Kalin Eide. A Avenida Amador Bueno da Veiga. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal